Segunda, na ponta, Jack of All Trails, Olímpico Pantanal em segundo, Jack of All Trails, Olímpico Pantanal cruza uma faixa final. Parava um pouco o Jack of All Trails, mas ganhou a primeira colocação para ele, segundo para cinco, Olímpico Pantanal. Depois, desejado o Guest, Mário da Fúria, Varetal e Valente da Corte.